Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, o que falo com vocês, é o Roby Sin, agradeço, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Levação 2 Parte 2, a gente está aqui no hospital, a gente está passando uma barra aqui para poder entrar. Três pessoas aqui. Parece que estão vindo para cá, vou pegar ele. Caraca, minha perna está doendo. Vamos lá, pessoal, não podemos ter perdido. Aqui parece que tem bastante gente. Se eu conseguir separar eles ali, vai ser de boa, né? Jesus, ninguém se encontrou ela ainda? Eu não acredito que ela está aqui. Leva! 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 E aí E aí E aí E aí e não deixar não é muito sorrateiro E aí E aí E aí e chegar mais perto para incentivar eles a vir para cá e separar eles E aí e o intuito é sempre esse tentar separar E aí os caras E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem flechas. Ele não vem, velho. Ele vê a amiga dele morrendo e não vai atrás da pessoa que matou. Tá certo. Agora se tiver só um, nem precisa me preocupar com munição. Acho que só tem ele. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Acho que foi todo mundo, hein, galera. Vamos ver. Vamos ver quem já parou, mas ele não falou nada. Tem uma explorada aqui, galera. Eu tô cheio de vida. Galera, eu só vou pegar então o que tem aqui. Tô cheio. Tá, vou filtrar ali. Ali eu não vejo mais ninguém, então... Caraca, a flecha aqui quebrou, velho. Tem que acertar na cara a flecha. Tem que acertar na cara a flecha. Só vendo se não tem mais nenhum item. Acho que não tem mais ninguém aqui, né? Vou dar uma olhada aqui geral, galera. Aproveitar, né? Não, não precisa de gicar não, jogo. Para. Para. Quero só ver se tem itens aqui. Se eu deixei algum item. Tem um paninho aqui, ó. Tá vendo, jogo? Se eu quero me forçar aí a andar rápido, você não tem itens aqui. Pode fazer isso. A gente passa a explorar as coisas, ver se tem tudo bonitinho aqui. Calma, jogo. Aqui não tem nada. Tem nada embaixo do carro. Aqui na barra que a gente já olhou. Vou dar só uma double check para ver se de repente eu não deixei nada. E agora eu posso pegar. chato jogo, né? Puta merda, bicho. Vamos lá, vai. Aqui tinha uma coisa. Ah, munição de shot. Eu acho que esse jogo a gente nem precisa se preocupar muito com munição, viu? E eu tô vendo munição pra cacete no jogo. Eu sei lá. Vamos lá. Torcer pra não dar merda aqui, né? eu tô vendo. Boa, vai ter um geradorzinho aqui. Tem um item aqui embaixo ou não? Aqui tem caminho, vou seguir as escadas aqui. Outra porta aqui, essa aqui está barricada, não dá para subir. Solamente uma porta, curta. Agora o que? Agora o que? Lício de suprimentos. Tô cheio de pano. O que eu posso fazer? Deixa eu ver um negócio aqui, vamos ver se eu consigo. O que eu posso upar aqui? Isso aqui aumenta a capacidade no inventário. Isso aqui é legal, hein? Ó, a velocidade no movimento de escuta, ó. Isso aqui é legal, hein? Deixa eu ver isso aqui. Eu vou aumentar só porque eu quero... Depois desse daqui. Eu não vou upar tudo agora, galera. Porque eu não sei o que a gente vai contar pela frente, tá? Esse aqui também é legal, hein? Vou aumentar isso aqui. E aí, rapaz, tá ouvindo música. E aí, rapaz... E aí, rapaz, tá ouvindo música? É isso aí, Nora? É isso aí, Nora? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se você pudesse dar mais guarda, Abbey ainda estaria em casa. Quem é que era Abbey aqui? Eu não sou louca. Você vai dizer onde ela vai. Quando o Isaac fala conosco sobre isso, eu vou dizer o que eu acho que aconteceu. Desculpe-se, eu tenho trabalho para fazer. Nora! Eu não estou indo para ela, cara. É, porque tinha um game plate, acho que tinha isso. O cara sai atrás da Nora, né? O que se eu entrar aqui? Acho que vai estar trancado, vamos ver. Ia ser legal se pudesse entrar ali. Bom, galera, acho que vai ter cutscene. Tenho quase certeza. Não grita-se. Não grita-se. Não grita-se. Não grita-se. Você lembra-me? Sim. Você lembra-me. O que você quer? O que você quer? Abbey estava aqui antes. Onde ela vai? Eu não sei. Você me ataca. O som vai ajudar cada soldado a correr. Você vai ainda morrer. Dê-me onde ela vai e eu vou pensar em deixar você ir. Então... Nós poderíamos matar você. Talvez você deveria ter. Talvez você deveria ter. Talvez você deveria ter ficado por Jackson. Do que você deveria ter ficado por Jackson. Onde está Aby? Você ainda ouve seus sonhos? O que? Eu ouve-m todas as jornadas. Sim... Sim, aquele pequeno garoto ganhou o que ele merecia. Você é maluco! Help! Chegou, Peter! Alguém está na frente! Nora! Você não pode escapar disso! Coloca! Porra, porra! Ah, que cobre! Ai! Ai! Eu não me engano! Não, não, não! Acabou! Não, não, não! Por quê? Vamos! Pegue seu arma! Não, 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 não! Não, não, não! Pegue seu arma! Pegue seu arma! Você pode ir embora, não, eu posso... Shut the fuck up! Pegue seu arma! Pegue seu arma! Pegue seu arma! Você não tem onde ir. Não, não! Espera! Pegue seu arma! Pegue seu arma! Pegue seu arma! Pegue seu arma! O que é que ele se escutou? Não importa, encontre seu inimigo! Segura suas mãos não! Não, não. Não, não. Não, não. Cuidado! Não, não. Eu não vi. Caraca, velho. Droga. Amar! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?